Olá a vocês, sempre bom estarmos juntos em o nosso programa, o Avó de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. As pessoas que amam a Deus têm algo inédito a seu dispor, algo jamais visto, algo jamais ouvido. Algo que ainda não chegou ao coração. O conjunto dessas coisas é tudo o quanto Deus tem preparado para aqueles que o amam. Logo, ame a Deus não somente por aquilo que Ele dá, mas ame a Deus também por tudo aquilo que Ele ainda não lhe deu. Porque tudo aquilo que você de Deus já recebeu, ainda não é o total daquilo que Deus tem à sua disposição. O que me chama a atenção é que o Paulo está falando à igreja de Coríntios, o olho ainda não viu. Existe algo que você não viu ainda, que Deus tem reservado para você no céu. Existe algo que você não ouviu ainda, por mais que você tenha ouvido de Deus na trajetória de longevitude da sua vida, você ainda não ouviu de tudo aquilo que Deus pode, que Deus tem, do que Deus é. No entanto, tudo aquilo que não se viu e não ouviu e ao coração do homem ainda não surgiu, é exatamente tudo o quanto Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há algo preparado para aqueles que se colocam na disponibilidade de ação e relacionamento contínuo diário com Deus em amor. Para receber de Deus tudo o que Deus tem, é necessário entender que é em amor que recebemos. Nos mover nesse amor, caminhar nesse amor, buscar esse amor e muito mais que tudo isso, manifestar esse amor a favor de outros, pois Deus em Cristo nos amou primeiro. Prepare-se, existe algo preparado e no amor de Deus em seu coração, você receberá. Um forte abraço e até a próxima edição do nosso programa. Programa A Voz de Deus. Um oferecimento de Sul Cosméticos. Lux Clínica. Contabilidade Minuto. Recrio. Tiquinho de Gente. Armazém. Produtos naturais, orgânicos e coloniais.